Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Março traz um início de muita expectativa para o Botafogo, além do compasso de espera pela transição para o formato de SAF. O Alvinegro tem nestes primeiros dias um período sem jogos no qual tenta se ajustar e cravar sua permanência nas semifinais do Campeonato Estadual. Os próximos dias ganham contornos decisivos quanto à mudança de gestão. Após alguns avanços nos trâmites burocráticos, há esperança de que John Textor passe a responder pelo Alvinegro já nos próximos dias. Já na equipe comandada pelo interino Lúcio Flávio, o desafio é de recolher os cacos depois de duas derrotas significativas. No intervalo de poucos dias, o Botafogo amargou um revés por 3 a 1 para o Flamengo, e outro por 5 a 3 para a portuguesa. A instabilidade defensiva e os erros primários nas partidas trouxeram um sinal de alerta para este mês. Embora siga na quarta colocação, com 16 pontos, o Alvinegro já começa a ver no retrovisor adversários se aproximarem justamente em seu momento mais crítico. A Luzinha e o Madureira estão com 11 pontos e um tropeço do Botafogo contra Nova Iguaçu e Aldax pode ser fatal. O Botafogo, que no início da Taça Guanabara chegou a ser líder, agora vê as partidas contra o Volta Redonda, no dia 7, e o Aldax, no dia 13, renderem uma preocupação nesta reta final. Mesmo assim, o interino Lúcio Flávio garante. Temos a semana para nos prepararmos. Depende de nós, dos nossos esforços, procuraremos virar a página de um jogo como foi este, que a gente sabe que não foi bom. Afirmou. Após a equipe ter sofrido a derrota por 5 a 3 para a portuguesa. A hora é de rearranjar a casa e mostrar que há caminhos para a equipe progredir. Por mais que haja a esperança da SF a longo prazo, também há necessidade de trabalhar com vigor e consolidar o alvinegro no curto prazo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.